O Space Warp Deflector simula a chuva caindo em solo Para isso utilizaremos o Spray E o Space Warp Deflector Selecione o Deflector Na visão topo, pressione T para ir para a visão topo Clique e arraste na Viewport para criar seu Deflector Mude para Perspective pressionando a letra P Clique em seu Spray, vá na Toolbar Superior e selecione Beam do Space Warp Agora, seu Spray está vinculado ao Space Warp Perceba que o Spray é refletido no Deflector Vamos criar outro Deflector Pressione T no teclado, vá para Viewport Superior e crie outro Deflector Pressione P para ir para Perspective Letra W para você mover o seu Deflector Vamos deixar o Deflector a esta altura Clique no Spray e faça Beam do Space Warp ao outro Deflector criado Desça o seu Spray e perceba o efeito das partículas Dê um Play na Timeline Pressione Selecione o Deflector inferior e diminua o Bouncing para 0.2 Dê um Play na Timeline Perceba que agora está muito mais semelhante a chuva caindo ao solo Você ainda pode mudar a variação E o caos Perceba o caos Perceba a animação criada Obrigado.